Olá meus amores, como eu sempre falo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Meus amores, hoje eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês, como tirar essas bolinhas da roupa. Olha só, tá vendo? Vou ensinar para vocês como tirar uma dica muito boa, muito valiosa e todos têm em casa. A gente vai precisar, ó, de um praço barba. Sim, gente, de um praço barba e tira assim essas bolinhas, vou mostrar para vocês. Olha lá meus amores, olha só como você tem que fazer. Tá vendo meus amores, como a dica é perfeita, geralmente a gente coloca nossas roupas na máquina, aí aparecem essas bolinhas. Pode ser em bermuda, tá meus amores, também pode tirar em bermuda, ó, tá vendo como já tem, ó. Pode ser em fronha, em lençol, olha só. Pra o vídeo não ficar tão longo, meus amores, eu vou tirar só essa partezinha aqui, é, da blusa. Porque vocês sabem que meu celular é uma benção. Se o vídeo ficar muito longo, ele não salva. Mas olha só, foca aqui, Vitória. Olha só, meus amores, olha só. Tira todinho os pelinhos, as bolinhas. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira essa parte aqui da blusa essa parte preta que se for tirar agora é toda a parte vai demorar muito olha só meus amores olha só tá vendo como já saiu espelhinho espero que vocês tenham gostado da dica tá meus amores é uma dica muito boa essa blusinha aqui é velhinha tá meus amores mas tava cheia de bolinha e uns pelinho geralmente pega de tanto lavar em máquina mas espero que vocês tenham gostado da dica tá meus amores não esqueça de deixar o joinha que chegou aqui no canal por um acaso já se inscrevam ative o sininho para não perder nenhuma receita nem uma dica que eu posto aqui no canal tá bom meus amores compartilhe assista o vídeo até o fim não pule o anúncio e é isso meus amores olha só como foi que ficou vocês gostou se gostou deixa o like e aí Tchau, tchau